a galera tem uma novidade aqui para o canal é galerinha starpets é estar perto é um site onde você pode comprar pets aqui do adopt me sim galerinha essa novidade aí que eu quero mostrar para vocês pode comprar pode vender como vocês estão vendo estar perto da loja e eu tenho aqui um código aqui para você está usando esse código então é fácil você usar esse código então eu já vou entrar aqui ó rapidão pronto galerinha já fiz o login aqui ó já fiz o login e agora aparece aqui ó tá vendo perfil saques rodada da roda da fortuna e corre fácil demais gente é só você colocar aqui ó tudo minúsculo drummond blocks colocou drummond blocks já vamos clicar a você vai na roleta você vai na roleta também na roleta aqui roda da fortuna né e você vai simplesmente então assim que você usa esse código que eu falei para vocês aqui em código você vai clicar em roda da fortuna e aí eu vou ganhar um giro grátis gente na hora que eu vou tirar vou clicar em girar é porque agora tá vendo acessível zero rotações que no caso eu ganhei usando o código então se você usar o código você vai ganhar então ele chegou no inventário aqui do lado você vai ver que eu tô com aqui o ghost pronto sucessivo adicionada o carrinho pronto ó adicionado quer ver ó adicionado o carrinho vamos clicar aqui ó um objetivo vender tirar tirar vamos tirar aqui rapidão é saída do inventário no inventário específico apelido aí você coloca aqui beleza o meu nome marcos drummond perfil né no meu perfil clica aqui vou colocar aqui mesmo no meu inventário específico continuar ok já tirei ó procurando por outros ó foi adicionado o bolso para negociar com o bolso você precisa adicionar lá os seus amigos para continuar enviou a solicitação adicionar os amigos pronto adicionar amizade pronto aí na hora que adicionar amizade o que diz aqui no inventário é adicionar para continuar enviou a solicitação de amizade para o bolt pronto terminar ok verificando verificando vamos ver se vai e lembrando assim que você for adicionar você tem que entrar no jogo no jogo do adopt me chegou no ano de um jogo do adopt me do adopt me né e você vai e aí fala com esse bolt aí eu vou explicar para vocês assim que eu vou entrar no jogo espero verificar aqui rapidão pronto galerinha o bolt já está pronto e agora eu vou aqui rapidão clicar entrar no caso para seguir ele né hora de escola cadê o bolt chovendo aqui tá esse bolt lá o bolt gente lá o bolt já tá ali ó o bolt já tá pronto o bolt já está pronto é galera eu era muito forte nesse jogo no adopt mas não sei o que tá acontecendo tô com 336 aqui vamos clicar opa aqui e tá prevê você viu trocar eu tenho cuidado aqui vamos lá pedido enviado olá o gosto que eu ganhei clicar em aceitar e é isso gente ó de é agora galerinha é só chegar aqui na mochilinha clicar aqui no lobo fantasma que é o gosto né que em português agora e aqui o link dos tapetes galerinha está aí na descrição e no link dos comentários fixados aí beleza nos comentários fixados aí para vocês vocês beleza então vamos para o vídeo para galera canal se você não é inscrito já se inscreve aí beleza a gente tô aqui com mais um vídeo de anime fighters no canal assim gente o pd de 40.0.0 não precisa falar na 40.0.0 né Martial a titi tá tem que eu ouve essa atualização muito boa que teve dois novos 12 novos personagens novo mapa Martial road é novo time under super time boost também nova rede e tem que eu não tô sozinho não para me ajudar nesse inglês surpreendente muito bom estou aqui com o naruto gol fala aí naruto fala aí beleza então naruto que que você achou dessa nova rede incubadora diga aí comenta aí vai até agora tá até agora tá mediana cara mas toda a horinha porque mediana é porque até ter assim para quem já é muito forte o jogo vale meia mais ou menos a pena tá ligado mesmo mas vem novo código por exemplo a ver novo a pronto até teu deitar mediana porque a última até ter foi ruim a última teve desse jogo que veio o summer e daquelas também lá foi ruim aí essa daqui eu vou dizer que tá mediana só porque não mediana entre que boa é a mais por conta disso mas tá boa até tempo eu digo mediana mas não nos tive ruim pô é um boa tá ligado é boa né aquela mega muito incrível mas é boa porque veio a nova porção que ela é muito boa a porção eu já comprei ela já comprei aqui o novo mundo o novo mundo aqui ele é bom parece tipo uma cidade quer dizer parece não é uma cidade só tá só tá meio bugado estou vendo também o secreto não é porque o secreto ele tá com menos do mês que o último do de blitz nossa então eu já vou tentar pegar aqui o secreto galerinha eu estou com 25.3 de 25.3 naruto me ajudou demais hoje de manhã para me estar formando para essa atualização claro obviamente que eu vou deixar os personagens que tá aqui ó já consegui o mitical medical lendário já consegui esses personagens aqui é de qual anime naruto baque baque anime baque no anime de luta que tem na netflix nossa senhora médical tá vendo que eu estou pegando o shine aqui galerinha naruto disse que já pegou secreto será que é verdade eu já peguei o secreto nossa senhora top entrou no meu vip foi eu entrei aqui não eu queria te seguir a última chave o secreto não não entrei no seu vip não é um lendário e no caso de que o chato que não veio divino é normal divino não vem é tipo vem uma ilha com divina e na outra não vem se duvidar acho que na próxima até tv mas é se duvidar porque já veio dois de vinte seguido quase é vou colocar os meus melhores é que para os melhores né é e vou agora falar tá vendo tá bonito ou uma coisa é certa essa de detalhes os personagens eu acho para mim são os mais bonito sério não deixa eu te mostrar o secreto entra aí para tu ver pronto beleza enquanto isso galera eu vou passar os códigos para vocês o código novo o código novo é muito top que vou passar a partir de agora então galerinha voltei aqui ó vamos colocar esse update 40 e tá ganhei mais um time busque para que serviço naruto a time busque aqui ó aqui o novo secreto do meu lado famosa nossa que eu tenho um greio então nossa senhora já tá leve 403 que ele já vem com leve 403 aqui eu levo aumentando não ainda não a time busque você usa quando você tiver na time time porque ela aumenta o tempo de lá ou seja você vai ter você vai ter como secundar é o pau leva do teu personagem time busque para muita coisa cara mesmo a time time tem que estar na time time aqui lá vai aumentar o teu time quiser tu pode usar em vídeo tu vai lá na time time aí tu vê teu tempo aí tu usa ela que vai ver que vai aumentar vale a pena pegar esse secreto e não não para nós não para nós vai ficar um pouco mais forte não entendi é porque eu digo assim galerinha porque o naruto do nada passou de mim mano do nada isso aí eu acho que ele tá usando hacker alguma coisa rapaz que brincadeira vai embora o que a gente ó para vocês terem noção eu só vou mostrar a vergonha que eu tô passando playtime 1467 horas 7 minutos e 53 segundos e é hernard 7.54 w está open ed 57,6 milhões porque eu tava tentando tava não peguei todos os personagens secretos todos os personagens divinos muitos anteriores divinos não mas secretos eu peguei todos e o que acontece eu exclui tudo e aí do nada exclui tudo o que aconteceu foi isso e aí pra vocês verem ó vamos lá é o peat é peat dps naruto que ver oi é para saber a força da minha ea sua é peat dps ou dpc você vai ser que ele se equipa seu time lá né que eu deixei organizado para tu aí você vai lá na setinha e vê dpc pronto a gente dpc corret dpc isso a vergonha gente 24 vírgula ou 29 vírgula 4 y o naruto tá com que naruto 803 olha que vergonha galerinha mas você tá tá detonando facilmente sim tô detonando eu vou explicar para vocês vou dar um resumo dessa atualização então teve novo montaria vocês precisam tá fazendo essas missões martial especialista teve o banco fixado no caso soma balance charges mais provimentos é o level agora vai para o level 450 a incubador agora de level para 220 a nova rede é a nova rede é muito top e nova time então o que eu digo e repito foquem em forma forma muito se você tiver o chá e bush esse chá e bush aqui ó eu vou fazer ativar aqui só para você entender vou ativar um porque atualização só para mostrar para vocês que o naruto sabe naruto sabe que eu tenho que deixar aqui muito tempo no autoclique mas eles que o secreto não vale a pena fiquei triste basicamente basicamente não vale a pena porque ele tá bugado famoso ele não tá dando tipo já mandar aqui eu por exemplo o secreto do último mapa lá o do texto de alguma coisa lá o último mapa tá ligado 40 mapa 40 ele tá dando 900 1700 da mês do shine e esse daí tá dando 1.200 no shine então tá um do mês diferente tá bagunçado diga assim é tá diferente também gera pôdame de sair sem um pouco maior porque então gente tá bugado tá bugado então o que é que você o qual é o resumo que você dá para essa atualização nada e obrigado por participar o link do canal dele está nos comentários e no é não na descrição do vídeo beleza do canal do naruto gol vai lá se inscreve no canal dele ativa o sininho para deixar mais vídeo aí de participações que a gente vai fazer aí uma lá uma tipo a série ok vai fazer uma sériezinha nova minha gente vai planejando mas pode começar hoje amanhã ou depois ou depois ou depois mas vamos começar essa cena de nubel pro ou de de zero ao max aí para vocês e aí comenta aí nos comentários gente comentem mesmo para a gente tá trazendo mais vídeo para vocês vou trazer mais código para vocês porque não veio só esse código aqui o pd de 40 quer dizer fez só isso mas tem mais código que estão funcionando perfeitamente beleza a galerinha mais um código para vocês é o infinito balas esse código vini de base esse limited time é o que naruto o limited time como assim que tem aqui embaixo quando você aí saiu tipo tá tipo uma bolinha que é um passe é tipo um passe isso aí você pode comprar para comprar o robux né é que a gente vai iniciar não pode comprar então você perguntar me busque super drop e busque me do mês de super luck é pra chefe de ano eu acho que ele trazendo o box após você gastar outra coisa mesmo é isso mesmo mas é isso gente deixa o like compartilha se inscreve no canal ativa o sininho e valeu Naruto obrigado por valeu vídeo tamo junto valeu Tchau